Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react de briga de dinossauros. Esse daí é o Teresinossauros e ele tem uma mega unha gigantesca porque ele não corta a unha e ele usa ela pra eliminar os outros dinossauros. Então o primeiro react é esse Teresinossauros eliminando outros dinossauros. Mano, com a tua unha, geralmente, ó, mano do céu, e olha o tamanho desse dinossauro, cara. Ele é gigantesco demais e parece que em cima ele tem umas penas, ele é bem bizarro. Ô amiguinho, a namoradinha dele, olha que fofinho, mano. Então não só de eliminar outros dinossauros vive o Teresinossauros. A unha dele é gigantesca demais e ele usa pra eliminar tudo os inimigos. Geralmente os dinossauros usam o dente, a boca, engolem os inimigos. Esse daí, cara, eu nunca vi isso. É o primeiro Dino Dino que usa as unhas. E o mais legal é que tem ele lá no Animal Revolt Battle Simulator. É o que eu falo que é o Dino Dino que não corta as unhas. O nome dele é Teresinossauros. Olha lá. Mano, olha aí, nesse daí ele deu um tapão e eliminou. Será que na vida real era desse jeito mesmo, cara? Olha lá, vai coçar. Tá coçando a cabeça. Isso que é bom, né? O T-Rex, o Carnotauro, ele tem uns bracinhos bem pequenininhos. Como que ele vai coçar a cabeça? Esse daí tem braços grandes e unhas gigantescas. T-Rex. Que isso? Olha aí, atravessou. Atravessou a cabeça do T-Rex. Mano. O cara é invencível. Que isso? Ó. Mano, ele eliminando o T-Rex é demais. Caraca, velho. Comendo uma graminha, amigão? Graminha seca? Vai pra outro lugar? Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Espero que vocês gostem desse vídeo. Porque tá muito legal, mano. Olha lá. Olha o tapão na cara. E já eliminou. Um tapão e já eliminou. T-Rex é mito demais. Ó, veio, pegou. Demais, galera. Olha o tamanho dele, mano. Caraca, acabou com o carro dos turistas. E já eliminou o Dino Dino Verdão. Cara, o tamanho dele perto dessa caminhonete de turistas. Vai quebrar cerca. Nossa, foge enquanto é tempo, galera. Foge enquanto é tempo. Porque o T-Rex é um dinossauro que está solta. Galera, nossa. Atropelou tudo. Ele não quer nem saber dos humanos, né? Galera, bora pro próximo react. Esse é o Iguanodon. O dinossauro iguana que elimina os outros dinossauros com um abraço. Mano, vocês sabiam que tinha dinossauros que eliminavam outros dinossauros com um abraço? Ó. Ele pega e quebra todos os ossos dos outros dinossauros e elimina. Olha esse gigantesco. O Iguanodon foi... Mano, um mega abraço de urso, cara. Podia ser o ursossauro, né, cara? Que isso? Olha o tamanho do braço dele, mano. Ele parece um braço humano, né? Olha a diferença do braço do Iguanodon pro braço desse outro dino. Mano, e o mais incrível é que esses dinossauros realmente existiram, cara. Todos esses. Esse é o Carnotauro. Ó. Cara, ele é mais massa que o T-Rex é dinossauro. E ele é grande. Ele é gigantesco, esse Iguanodon. Ele desvia da mordida do dinodino carnívoro e abraça. E ele, pelo jeito, não é carnívoro, né? Porque ele não tem dentes afiados. Eu acho que o Iguanodon é um dinossauro herbívoro que tinha essa mega defesa contra os carnívoros. E agora? Vamos ver como que ele vai lidar com os pequenininhos. Os pequenininhos... Ó, é difícil, mano. Olha aí, dá um coisa igual cavalo? Ô, louco! Ele dá um coisa igual cavalo, mano? Que dinossauro massa! Ele podia dar um abraço nesse caminhão de turistas, hein? Ó! Ele podia muito dar um abraço no caminhão de turistas. Olha o tamanho de... Ah, não. Caraca, achei que era pessoas. O mais difícil pra ele é esses dinodinos pequenininhos. Esse é aquele lá que abre o leque, né? Esse que dá aquele grito e abre aquele super leque gigantesco. Olha lá, ó. Já é mais difícil. Porque ele não consegue abraçar, ó. Mas ele dá o super coice. Olha lá. E elimina. Bom demais, Iguanodon. Ó, esse é maior que ele, hein? Foi, abraçou e... Mano, esse dino é demais. Esse dino é... Olha, é muito maior que ele. Mas mesmo assim, o abraço dele é infinito, cara. A força infinita. E esse medião aí? Será que vai ser mais difícil ou vai ser mais fácil? Foi com tudo. Deu um tapão e ele me lembrou. Nem precisou dar um abraço. Foi com tudo. Demais, galera. Demais. Olha o tamanho do braço dele. Que isso. Galera seguinte, comentem a palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Super abraço. Super abraço é a nossa palavra secreta. Porque esse dino dá um abraço em qualquer um e elimina. Mano, o cara é demais. E podia ser super cavalo também. Porque ele dá um super coice. Boa. Demais, galera. Iguanodon, você é muito bom. Ah, o Spilosauro. Mano, o Spilosauro é gigantesco. Mas mesmo o Spilosauro... Mano, esse Iguanodon com certeza tá atunado, cara. Aumentaram a força do abraço dele. Ele também não ia ganhar do Spilosauro, né, cara? Essas demonstrações são com o Dinossauro na sua máxima força. Olha o T-Rex, gigantesco, mano. Mas vai ganhar um abraço e vai ser eliminado. Bora pro terceiro react. Nosso terceiro vídeo é um compilado de vários dinossauros eliminando vários outros dinossauros. Então agora não é mais um dinossauro, não. São vários Dinodinos. Mano, pra gente ver o ataque, a diferença do ataque entre eles. A diferença do tamanho, o jeito de se alimentar. Bora ver quem engole, quem abraça, quem dá unhada, quem só estrangula, quem só joga pra cima e não come. Vamos ver. T-Rex. T-Rex eu conheço. Olha lá. O Leo foi tudo. Olha lá, T-Rex contra o Triceratops, né, eu acho. Vamos ver quem ganha. Eu falo que é o T-Rex, né, mano? Mas o Triceratops é bom demais também. Ele manja pra caramba, velho. Com certeza dava uma briga muito boa, mas o T-Rex também não tem como. Olha que briga massa. Mas eu tenho certeza que na natureza o Triceratops ganhava de muito dinossauro carnívoro. Olha. Olha o rugido desse cara, mano. Voltaram à batalha, mas dá pra perceber, ó. Olha lá, eliminou. Que idosinha. Coitadinho. Que jogo demais, mano. Pra quem não sabe, esse jogo é o Jurassic World Evolution 2. Eu tenho esse jogo, acho muito legal. Se vocês quiserem, eu posso montar um parque com milhões de dinossauros. Um parque dos dinossauros e fazendo as gameplays pra vocês. Esse é o Moçassauro. A gente já conhece do Animal Revolt Battle Simulator. E do Feed, Fish and Grow. Tem vários jogos que eu jogo, né? Comeu um tubarão gigantão. Olha só, cara, que legal. Eu nunca tinha visto o Moçassauro caçando nesse jogo. Esse Dino aí também tem no Fish, Feed and Grow, cara. Só que eu não lembro o nome dele, não. Olha lá, tá boiando. E esse amigão aí, quem que é? Vocês são da mesma espécie. Por que vocês estão brigando, amigões? Fiquem de boa. Aí, ó. Triceratops. Dá pra ver que ele é mais velho. Contra... É o Suchomimos esse daí. Suchomimos. Ele tem um bicão, né? Tem uma boca pontuda. Parece o... O Spinosauro, só que tem... Sem aquela coisa em cima dele, né? E a dozinha do Triceratops, o Biserdoso. Vai ser eliminada. Vai ser eliminada, porque não tem como fugir. Mano, eu queria ver muito um herbívoro eliminando um carnívoro. Ó. Moçassauro, o rei dos mares, na época dos dinossauros. Acabou com esse daí que é no seu lobby. Boiô. Os acumadores, é um jacaré pré-histórico? Que diferente. É um jacaré, né? Olha que legal. É exatamente um jacaré. Só que... Ó. Pré-histórico. Tem umas nadadeiras diferentes. Esse eu nunca tinha visto, esse Dino Dino. Ó. Eu falo que o T-Rex vai ganhar. O T-Rex é mito demais. Ó. Uma baita de uma batalha. Mas dá pra ver, cara. O outro já tá muito mais ferido. Pra ganhar do T-Rex, de verdade, é só o Indominus Rex. Acho que nem o Spinosauro. Acho que só o Indominus que ele é criado em laboratório que consegue. Ó. No primeiro react, a gente viu o T-Rex ganhando do T-Rex, né? Esse não é o T-Rex, mas é um Dino bem parecido. Vamos ver se o T-Rex era tão forte assim, cara. Vamos ver. Eu acho que ele vai ganhar. Caraca, mano. Esse Dino tem o meu respeito. Esse Dino tem o meu respeito. T-Rex, você tem um nome muito bizarro, mas você... Caraca, ganhei dos Dinos gigantescos, velho. E ele é herbívoro, hein, galera? Eu sei que ele é herbívoro, o T-Rex. Mito demais. Cara, se eu não me engano, esse é o Scorpion Rex. Eu acho que ele é o Scorpion Rex. Ele é o dinossauro mais feio do mundo, cara. Quem concorda, comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que o Scorpion Rex é o dinossauro mais feio do mundo. Quem concorda? Ou se você não concorda, comente qual dinossauro você acha o mais feio do mundo. Scorpion Rex ou outro Dino Dino. Comentem aqui embaixo, beleza? E não se esqueça de deixar o like do vídeo pra ajudar o Abuchi a trazer mais vídeos madeirões. E também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve aí, por favor. Ajuda o Abuchi. Mano, eu adoro fazer esses vídeos. Ó, a batalha é épica. Bora ver. Nossa, arrabada. Mano, não existe. Não existe dinossauro mais feio que esse. Realmente não existe, cara. Nossa, ele vai vencer. Que isso, velho? Eu achava que o outro ia vencer. Olha que legal. Que jogo demais, galera. Que jogo demais. Essas animações são demais também. De novo, o Moçassauro. Mano, eliminando o Jacare Sauro, né? Não sei o nome dele. Quem sabe comenta aqui embaixo também. Ó, eu achei que esse... Ó, esse foi pau a pau, hein? Mas não tem como. Ninguém vence. Acho que nem um Megalodon ia vencer do Moçassauro. Agora temos um T-Rex se alimentando de um humano. Que dó, galera. Que dó. Galera, é o seguinte. Esse foi mais um React de Jurassic World Evolution. O jogo dos dinossauros que eu adoro jogar. Porque eu tenho ele. Eu jogo e adoro fazer os reacts maneirões. E com o Dino mais feio do mundo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. Olha ele engole. Valeu e tchau. 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 Tchau.